O que é que vai dizer é dar uma retomata. É com muito gosto que estamos aqui a primeira vez, com o Pinto Pós-Consultivo, a realizar esta gosto. Todos os árvores temos o cuidado de alterar um bocadinho o TAM, ou seja, os cenários no interior do salão, e este ano achamos por bem que fosse a feijão de palhão. A feijão de palhão porquê? Porque é uma qualidade, portanto, esta freguesia muito importante para nós, por causa de água ronda. É um local idílico, muito agradável e muito rico em cultura. Em segundo lugar, gostaria também de, já a começar, agradecer-lhe muito bem da... dos colaboradores da Junta da Freguesia, do colaborador da Casa do Povo, das senhoras da Junta da Freguesia que estiveram aqui após as horas de espelhante a trabalhar no interior e no exterior, que agora íamos em conto a trabalhar, estão ali nas barcas dos coros e bem. Muito obrigado que aqui estude. Agradeço até e no pessoal também o convite e a oportunidade que está entre vós. e apenas queria dizer que este tipo de atividades são muito importantes porque a nós, ações, é sempre, digamos, toda a gente diz que nós somos muito ricos do ponto de vista agrícola. Mas não basta, e nós estamos neste momento, nesta fase, os desafios que temos atualmente são estes mesmos, que é não basta produzir. É preciso mostrar aquilo que realmente fazemos bem. E este Conselho tem-nos demonstrado, através das entidades que estão envolvidas na serpente, nomeadamente a Cooperativa e o Celeiro da Terra, que conseguem promover o bom que se faz com o ponto de vista agrícola na nossa região e, principalmente, que o Conselho da Defrexia da Água Retorta tem vindo a promover, e já vem no fim do ano, a mostra dos produtos agropecuários e gastronómicos da Defrexia. E isto tem muito a ver com aquilo que nós queremos que seja o desenvolvimento local. E o desenvolvimento local passa, precisamente, pela valorização dos produtos que são da própria terra e passa, também, pela valorização daquilo que é, e que tu disseste bem, que é a cultura. E a cultura não é apenas o que vem nos livros, a cultura é a nossa vida, o nosso comportamento, a nossa maneira de estar, a nossa maneira de trabalhar, a nossa maneira de cultivar. Isso é cultura. E, portanto, é uma primeira nota que me apraz que se está neste processo de desenvolvimento. É por aqui que nós temos que ir. Em segundo lugar, também se deve notar que é aqui na freguesia, precisamente nestas últimas juntas de freguesia, composta por jovens, jovens formados, eles começaram, de facto, a apostar na valorização daquilo que lhes é próprio. E isso é extremamente importante. É por aqui que nós vamos fazer o desenvolvimento. É por aqui. É com o vosso empenho também. É com o vosso serviço à terra. Aquilo que vocês têm vindo a fazer é serviço público. Isso é extremamente importante. O nosso diretor do serviço da documentação, não só o convite, mas o voto de confiança para votarmos há mais um ano a trabalharmos em conjunto. Claro que o sucesso que está ali dentro, como sempre eu digo, não é só da nossa entidade, mas sim de todos nós. O espaço que ali está só peca por uma coisa, por ficar apenas dois dias, que eu acho que ele tem material suficiente para estar permanente, para convidar quem visita a Água Retorta para entrar e viver. Não só parar, talvez, nos sítios onde nós temos, ou podemos provar alguma coisa típica, mas também ver como é que as pessoas viviam, principalmente este ano, que foi dedicado à feijão. Aqueles problemas típicos, a sombra, 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 a sombra. Igreja, mas todos os pais que estão agora, em 1768, até 2015, Obrigado. 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 É isso aí, não é? Eu acho que eu acho que hoje eu não vou falar. Que tem uma cidade. Olha. Eu acho que tem que ter aqui. Veja, a gente tem que ter que ter que ter que ter que ter. Não vai ter que ter que ter aqui. É isso aí. 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 Eu Vou me colocar aqui. É isso aí. Oh, wait, oh, wait.